Wery no beat, Rap Demia, de Paula na voz, parceiro Lembro de todos que deram a mão, lembro daqueles que disseram não Lembro de todos que tava comigo, na madrugada correndo perigo Em busca de um sonho que era tão meu, um incentivo me favoreceu Enquanto uns falava, melhor desistir, outros disseram, cê vai conseguir Nunca desista dos sonhos e planos, nunca desista por mais que os manos Falem de ti entre anos e anos, falem dos louco, fulano e ciclano Apoiar depois que deu certo, nunca foi apoiar, parceiro Pega a visão que eu vou te falar Faça você ou seu jogo virar, bater de frente com a sorte ou azar Mano, não importa, cê tem que tentar, e quando te virem com os plaques de cem Que na sua vida já tá tudo bem, ficam falando, apontando seus bens Como ele tem esse mês, cê diz bens Vão dizer que foi sorte, que cê nunca lutou Hoje essas mina me chamam de amor, hoje esses cara cantando meu flow Rolê de jet, rolê de nave, passa outro carro tocando meu grave Nem te conheço, mas tá suave, muito mudou, muito mudou Muito mudou eu não posso negar, tem outras mina querendo me dar Sigo ciente, meti no lugar, sei quem é quem, quem vai me atrasar Foca é o topo, mesa dos reis, mundo girou e eu mostro pra vocês Questão de tempo, chega a sua vez Questão de tempo, chega a sua vez Nunca desista, sempre pra cima Bateu de frente, passa por cima Já fui tirado, nunca tirei Foquei no sonho, mano, acreditei Quem me tirou hoje tenta colar Só que o tempo te põe no lugar Só que o tempo te põe no lugar E o mundo girou E o jogo virou E quem me tirou Hoje quer colar no show E o mundo girou E o jogo virou E quem me tirou Hoje quer colar no show Vários irmão hoje pega minha mão Várias menina cantando refrão Ando na rua chamando atenção Ostento humildade, consideração Dinheiro no bolso, nem faço questão Atitude de sobra, igual meu cartão Onde eu chego, sou considerado No meio dos ricos, mais um favelado Rolê na quebra, tem pra ninguém Nós canta o que vive, nós bebe o que tem Fumaça de nag, tá na rotina Hoje a resenha é na casa do China Chama essas mina, cai na piscina Que eu tô de boa, querem curtir Mundo girou e nós tamo aqui Que eu tô de boa, querem curtir E o mundo girou E o jogo virou E quem me tirou Hoje quer colar no show E o mundo girou E o jogo virou E quem me tirou Hoje quer colar no show